Música Vai poder também matar um pouco da saudade do Michael Jackson Mas agora é hora para a gente lançar uma carreira do cara que está ali atrás febrando tudo Chegou a hora de Michael Jackson Balch Rodrigo, tanto que você viu o ensaio Rodrigo, queria que você falasse mais uma vez então Queria que você desse a sua opinião E no final você vai dizer que se assim você engana os prédios como se adora Na minha opinião Música 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 Música